Não há o que importa que me leve a desistir Nada que me façam, me farão confundir Se entendo, percebo, sei o que vou fazer Sentimento igual a esse só existe em você Não tenho nada, não preciso mais É tudo que eu busquei, minha verdade, minha paz Não tenho nada, não preciso mais É tudo que eu busquei, minha verdade, minha paz Você é o motivo que me leva daqui Pra lugares sem que eu nunca imaginei existir Se entendo, percebo, sei o que vou fazer Sentimento igual a esse só existe em você Não tenho nada, não preciso mais É tudo que eu busquei, minha verdade, minha paz Não tenho nada, não preciso mais É tudo que eu busquei, minha verdade, minha paz Eu sei que a verdade vai me libertar E com você vou pra qualquer lugar Acreditando que vai ser melhor Deixar tudo pra trás Não tenho nada, não preciso mais É tudo que eu busquei, minha verdade, minha paz Mas não tenho nada, não preciso mais É tudo que eu busquei, minha verdade, minha paz O nome Identidade Sua Ele surgiu numa reunião Onde a gente falava Nós precisamos de um nome Que tenha a nossa identidade E quando a gente escutou essa palavra Soou como se fosse um nome A gente falou É isso que a gente precisa Chamar a identidade E nas nossas orações Engraçado que a gente fala Identidade sua E sempre conota a palavra Sua a Deus Identidade sua Porque a gente busca viver a identidade de cristãos Então, esse nome tem muito significado pra nós Porque a gente carrega nas nossas músicas Na nossa banda A nossa identidade Mas, principalmente, uma identidade que é reflexo de Deus Cada instante Eu te vejo aqui Não consigo esquecer o que ficou em mim Meus desejos, meus conceitos mudaram Desde o dia em que tudo aconteceu em mim Houve um brilho Surgiu em meu olhar Sem pensar Entrego minha vida em tuas mãos Encontrei a paz Encontrei a paz que eu procurava Descobri um novo sentido Buscar, então, viver Intensamente buscar Então, viver Intensamente buscar Então, viver Viver por ti Cada instante Eu te vejo aqui Eu não consigo esquecer o que ficou em mim Meus desejos, meus conceitos mudaram Desde o dia em que tudo aconteceu em mim Novo brilho Novo brilho Surgiu em meu olhar Sem pensar Entrego minha vida em tuas mãos Encontrei a paz que eu procurava Eu descobri um novo sentido Buscar, então, viver Intensamente buscar Então 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 viver Viver por ti Nós fazemos parte da comunidade de Avenice Que está presente na Arquidiocese de Pouso Alegre Nós somos de Puiúna e fazemos parte dessa rede de comunidade Onde o moderador Alta está E nela foi onde a gente praticamente se encontrou Enquanto vocação, chamado de Deus E realmente a gente tem um carinho muito grande por essa comunidade E desde quando nós participamos no início Assim como o João dizia Nossa experiência inicial com Deus Foi realmente a partir da comunidade E ali foi desenvolvendo nossos dons Desenvolvendo nosso desejo pela música também E evangelizar com a nossa música E assim foi desenvolvendo até hoje E com isso nós temos então uma Carregamos em nós uma Além dessa identidade toda Essa identidade da renovação carismática Que fazemos parte também Dentro dessa realidade da comunidade de Avenice E para nós é uma relação De realmente fraternidade, amizade Estamos muito próximos Convivemos muito na comunidade Nos grupos, nas reuniões E realmente a Banda Identidade Sul Não existe sem a comunidade Então a gente é muito feliz De fazer parte da comunidade de Avenice Mais um dia amanheceu O sol voltou pra aquecer o corpo E o frio da alma Mais uma chance pra viver Poder recomeçar e ser melhor A vida não espera Basta abrir os olhos e ver o caminho a seguir E não perder a fé no caminhar Ninguém disse que seria fácil Mas não é impossível O choro se transforma em sorriso E as lágrimas vão se secar Dobre seus joelhos ao chão Diante do Senhor E sinta O verdadeiro amor Mais um dia amanheceu O sol voltou pra aquecer o corpo E o frio da alma E o frio da alma E o frio da alma Mais uma chance pra viver Mas não é impossível Mas não é impossível O choro se transforma em sorriso E as lágrimas vão se secar Dobre seus joelhos ao chão Diante do Senhor E sinta O verdadeiro amor Basta abrir os olhos e ver o caminho a seguir E não perder a fé no caminhar Ninguém disse que seria fácil Mas não é impossível O choro se transforma em sorriso E as lágrimas vão se secar Dobre seus joelhos ao chão Diante do Senhor E sinta O verdadeiro amor Oh 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal